e aí pessoal primeira florada da pitaia e a primeira não segunda né segunda florada primeiro ano que ela possivelmente vai produzir já tem fruta mais frutos um fruto aqui já bem desenvolvido bastante flores esse ano até me surpreendeu achei que não ia dar isso tudo não mais frutos flores nesse pé tem bastante frutos aí três mais dois aqui desse lado flores bastante flores é isso aí Deus quiser vai dar certo e aí e aí e aí